Na tarde da última quinta-feira, 14 de maio, especialistas discorreram sobre os problemas e as diferentes faces das relações entre psicologia e sociedade no Brasil. Os palestrantes foram os professores Denis Barros de Carvalho, Fernando Lacerda e Maria Lúcia Boarini. Denis Carvalho falou sobre a história da psicologia ambiental através dos seus livros. Eu estava querendo propor uma metodologia de estudo que servisse para todas as áreas da psicologia. Porque a gente não tem ainda um entendimento de como esse instrumento cultural fantástico, revolucionário que foi o livro, serviu para divulgar, ensinar, produzir conhecimento nas diversas áreas da psicologia. Então eu acredito que da mesma forma que a gente fez um dicionário biográfico, um dicionário adicional, a gente precisa fazer um dicionário bibliográfico. Quais foram os livros que influenciaram a psicologia brasileira nas mais diversas áreas. Como elas foram publicadas, quem traduziu os livros estrangeiros, qual foi a repercussão que teve em adoção de concursos, o seu uso por outros estudiosos. A minha proposta era que a gente pensasse um pouco no livro como um instrumento de transmissão de conhecimento psicológico. E a sua importância, porque ele divulga, ele serve para ensino, ele atinge um público maior do que os artigos científicos, que às vezes são mais técnicos e exigem um conhecimento aprofundado. Então falta, ao meu ver, uma história do livro. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado em Salvador, na Bahia. Música Música Música